O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, liberou a retomada das obras de implantação e pavimentação da SC-281, no trecho entre São Pedro de Alcântara e Angelina, na Grande Florianópolis. O anúncio foi feito no Salão Paroquial da Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara e contou com a presença do governador Jorginho Melo, do secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, além de deputados estaduais e moradores. Uma obra esperada há muito tempo, uma obra que não tinha iniciado, uma obra que tinha problemas ambientais, de licenciamento ainda, e a gente já superou isso tudo. Agora, de forma responsável, nós estamos vindo aqui para dizer que o governo de Santa Catarina tem compromisso de iniciar essa obra e fazer com que a estrada que vai ser implantada aqui e sirva efetivamente para ligar o município de São Pedro, o Angelina, enfim, e com todos os outros municípios da Grande Florianópolis. Serão realizados os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, complementares e de contenção, sinalização, iluminação e serviços auxiliares em 22,8 quilômetros de extensão da rodovia. O projeto também prevê a construção de duas pontes. Há mais de 40 anos, a população aqui da região aguarda por isso. Vai ajudar muito os nossos agricultores. A maior parte da economia de São Pedro de Alcântara, em torno de 60% da economia, vem da agricultura. E os agricultores estão lá no interior, onde precisam trafegar diariamente por essa rodovia. Com a implantação e pavimentação deste trecho, será criada uma importante rota de escoamento da produção, além de trazer mais segurança viária e qualidade de vida aos usuários da rodovia. A obra estava paralisada desde dezembro de 2022 por falta de licenças ambientais. Situação que já foi resolvida junto ao IMA, o que permitiu a retomada dos trabalhos. O projeto completo deve durar 28 meses de execução dos trabalhos.